e depois a gente foi pra África por dois meses, e aí foi uma experiência muito forte. Qual país você foi? A gente foi na Etiópia. Etiópia? Fala um pouco sobre essa experiência na Etiópia. Foi, eu acho que foi muito impactante, eu acho que eu tava um pouquinho nova demais, eu tinha 18 anos Eu quero falar do dia 1 Você pegou lá o seu avião, você foi, o que você viu? Você te impactou quando você chegou lá Nossa, quando eu cheguei lá eu fiquei mega assustada porque, tipo, tinha um cara apontando uma coisa pra minha testa Que coisa? Que era um termômetro Mas eu não sabia disso Nesse tipo da pandemia que você aponta? Sim, exatamente, porque pra febre amarela, malária todas essas prevenções, eles já eram medidas que eles já tinham mas eu não sabia que isso ia acontecer então eu lembro de já levar um choque no começo Isso no aeroporto? Não, quando a gente saiu do avião Então tá, a polícia começa a fazer um montão de perguntas porque eu suponho que eles viram que eu nasci no Brasil mas meu passaporte era espanhol aí então eles acharam isso esquisito então eu tava tentando explicar o cara não falava inglês eu tava nervosa eu rio muito, assim, de nervosa então eu tava Jesus, assim Jesus eu aqui, pregar aí então eu lembro que a gente tipo foi no carro e eu vi assim, a gente chegou na cidade na capital que é bem grande então, tipo mas assim é as estradas assim meio estranhas e tal e eu falei meu Deus o que eu tô fazendo aqui tipo eu tenho 18 anos recém-cumpridos tipo o que eu tô fazendo aqui esse foi o meu primeiro pensamento esse foi o primeiro impacto já o que eu tô fazendo aqui e também eu lembro que o primeiro dia foi horrível porque assim eu quebrei eu tinha uma câmara então eu quebrei a lente da câmara eu quebrei um prato e assim tipo o primeiro dia foi horrível mas mas depois foi melhorando aos poucos mas igualmente foi uma experiência bem forte então falando um pouco das coisas boas agora qual que foi a o objetivo da missão lá na Entiópia porque aqui no Brasil a gente conhece muito pouco né desses países africanos é eu não até o dia de hoje eu tô um pouquinho perdida em qual foi o objetivo que a gente foi lá porque assim tem muita gente no Brasil e eu tenho certeza da convicção que eu vou falar aqui pra muito brasileiro a África é um país é é e realmente hoje em dia tipo o jeito que a gente faz essa caridade a gente pensa na África inclusive o brasileiro pensa na África assim nossa coitadinho 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 aí então tipo muita gente vai com aquele entendo de ah eu vou ajudar mas tem que eu aprendi muito isso e quando inclusive quando eu fui embora da viagem eu fiquei falando mano mas o que a gente fez lá a gente a gente pregou em algumas igrejas e a gente ensinou um pouquinho de inglês pra umas crianças mas assim não tinha um propósito fixo o que depois assim ajudou muito com minha visão ter tido essa experiência aquela viagem me ajudou muito pra depois entender como fazer missões também na África então eu li vários livros depois mas bom coisas positivas eu acho que uma coisa muito boa quando a gente foi lá foi que a gente ficou na capital uma semana e depois a gente foi pra um vilarejo que o vilarejo tinha um aeroporto e também era uma pista de futebol e também era um lugar que as vacas comiam o pasto então era um povo bem um vilarejo bem simples simples exatamente mas aí a gente de lá tinha os missionários que ela era da Suíça e ele era etíope então acho que a gente poder estar com eles poder ouvir um pouquinho eles foi algo que ajudou muito porque eles estavam quatro anos naquele vilarejo e nunca ninguém tinha ido visitar eles então aquilo eu acho que aquele foi o propósito de Deus pra aquela viagem mas a gente não sabia é porque aquilo ajudou muito os missionários a não se sentirem tão sozinhos não se sentirem tão sozinhos